Bancários e trabalhadores dos Correios vão entrar no grupo prioritário da vacinação contra a Covid-19. O anúncio foi feito pelo Ministro da Saúde. São mais de 600 mil bancários e trabalhadores dos Correios que vão entrar no grupo prioritário da vacinação contra a Covid-19 em todo o país. A partir de sexta-feira, essa nota técnica vai ser publicada pelo Ministério da Saúde com todas as orientações. E os servidores dos bancos e dos Correios receberão a imunização nas salas de imunização do Brasil. A inclusão atende um pedido das duas categorias que não pararam durante a pandemia. Ser contemplado com a vacina de forma prioritária nos traz uma grande segurança para que a gente possa continuar trabalhando com a garantia de que nós podemos voltar para casa saudáveis. Todos os trabalhadores, independente do regime de trabalho, se presencial ou remoto, terão prioridade na vacinação. Os empregados da Caixa, que estão na linha de frente, são 40 mil na linha de frente, eles têm esse momento, era uma demanda antiga, e que nesse momento ela conseguiu ser validada. Em nenhum momento as nossas agências ficaram bloqueadas, deixando de atender a comunidade, a sociedade. E isso manifesta, portanto, um grande comprometimento também, uma aderência muito grande da empresa com aquilo que ela representa para a sociedade. Com o avanço da vacinação em todo o país, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que estuda ainda a inclusão em grupos prioritários, de lotéricos, profissionais da imprensa e crianças de 12 a 17 anos com comorbidades. Segundo ele, a decisão final depende da análise da equipe técnica em conjunto com os conselhos de saúde de estados e municípios. Marcelo Queiroga também informou que a Casa Civil, a Advocacia Geral da União e os Ministérios da Saúde e da Educação estudam a edição de uma portaria em conjunto para regulamentar o retorno às aulas presenciais em todo o país.